No comando da sequência, DJ Jodeilson, tocando os sons melhores. O sucesso toca! Aqui! Aqui! O sucesso toca! Aqui! Aqui! A cada pedra, uma emoção. A cada pedra, uma emoção. A cada pedra, uma emoção. Oh, 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 oh! He's the number one, an eclipse on. Oh, 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 oh! He's the number one, an eclipse on. Esse é o DJ que toca de tudo DJ Jodeilson, isso é uma sequência show pra você dançar sem parar DJ Jodeilson, isso é uma sequência show pra você DJ Jodeilson, isso é uma sequência show pra você DJ Jodeilson, isso é uma sequência show pra você He's a blessed man Bless him by the name of love Whoa, whoa, whoa He's the number one An eclipse on Whoa, whoa, whoa